Gretchen surge quase careca nas redes sociais e reclama das críticas. Academia Evangélica coloca a imagem inusitada na porta dos banheiros e a internet reage. Ex-MasterChef se declara gay e a mãe dele surta. Terceiro filho? Xuxa Fake anima show, plateia descobre e o pior acontece. Essas e outras que aconteceram durante a semana, agora no nosso Rolim de Notícias. Olá, minhas Rolinhas, eu sou Márcio Rolim, o criador e apresentador deste semanal de notícias, onde comentamos o que rolou durante a semana. Se você ainda não segue o canal, coloca logo esse seu dedinho aqui de baixo e segue a gente. Aqui também tem o nosso Pixi, o nosso Apoia-se, pra você escolher uma maneira de mandar uma ajudinha pra que a gente consiga fazer vídeos a semana inteira e vamos de notícias. Banheirão dos Crentes. Uma academia cristã, seja lá o que isso for, causou um alvoroço nas redes sociais ao divulgar um vídeo que apresenta sua estratégia para evitar o famigerado banheirão em seus vestiários. Pra quem não sabe, o banheirão é pegação entre homens em locais públicos, principalmente em banheiros de academia, onde eles estão lá, saradões. Apesar de receber comentários sugestivos principalmente de gays e bissexuais, que insinuavam que o local seria ideal para os encontros discretos, a academia decidiu agir de forma criativa e postou nas suas instalações imagens religiosas nas portas dos vestiários. Assistam. Sinceramente, você conseguiria fazer algum tipo de coisa num vestiário assim? A abordagem, obviamente, gerou discussões e muita chacota, visto que se a academia é cristã, então seu público seria evangélico, correto? E se os homens evangélicos são varões de Deus, malham lá, eles não fazem pegações nos banheiros, correto? Errado. Os varões ungidos gostam também de fazer um vucu-vucu rapidinho no banheiro, justamente porque são crentes, eles vivem no armário, e nada vai impedi-los de ter interações com outros varões ungidos. Enfim, a prática do banheirão é considerada crime, caracterizada como prática de ato obsceno, previsto no artigo 233 do Código Penal. Barraco de aniversário. O que era para ser uma festa de comemoração antecipada do aniversário, acabou em treta, barraco, quebra-quebra e expulsão. O bafo rolou na madrugada desta terça-feira, agora dia 3, durante a festa de ninguém menos que Andresa Uraque. Essa que vos fala bem aqui atrás de mim. No meio da confusão, Júlio Ferrari precisou ser contida pelos seguranças e retirada do local. De acordo com o portal Metrópolis, testemunhas disseram que tudo teria começado logo após o Parabéns Pra Você, quando a produtora de conteúdo adulto fez um discurso falando de Deus. A declaração da anfitriã teria incomodado a influenciadora, que foi acusada de quebrar parte do evento. Em um vídeo que circula nas redes sociais, Andresa Uraque apareceu jogando bebida na rival. Assistam. Tinha barraqueira louca. Maluca. Vai falar de Jesus hoje de manhã pra festa. Eita! Bem, o evento contou com a participação do Negrito de Júnior, Hugo e Tiago, Jean e Gustavo, Tiago Araújo e DJ Aleph, embora a gente certamente não saiba quem são essas pessoas e tudo bem. Após ser retirada da casa de festas, com o vestido já levantado, Júlio Ferrari usou os stories do Instagram para se manifestar. Em uma publicação, ela mostrou a entrada de uma delegacia e afirmou os responsáveis irão responder, não vai ficar assim. É, se eu tivesse no aniversário da Andressa Uraque e fosse expulso, eu também iria à delegacia, mas denunciar quem me deixou a ir a uma festa dessa. O jogo virou, hein? Essa notícia é muito maravilhosa. A 35ª Câmara do Direito Privado de São Paulo manteve a condenação de um empresário de Botucatu a pagar R$ 2.650 a um garoto de programa de Mairinque, que é o município aqui de São Paulo, em um processo por serviços sexuais prestados na internet. A decisão foi publicada nessa terça-feira, agora dia 1º, e ainda cabe recurso. O caso começou em 2020. Envolveu um contrato verbal entre as partes para a realização de serviços virtuais, incluindo chamadas de vídeo. O estudante que movia a ação inicialmente solicitou R$ 15.395,90, alegando que o empresário deveria valores mensais, além de um celular que lhe havia prometido. De acordo com os autos do processo, o empresário teria contratado o estudante através de um aplicativo, e a partir daí firmaram um acordo informal para a prestação de serviços via videoconferência. O valor acertado para que o rapaz estivesse disponível online diariamente era de R$ 2.000 por mês. Além disso, o empresário prometeu um celular de aproximadamente R$ 9.000 como parte do acordo. Disse o estudante que não quis se identificar. Me chamou no aplicativo, me ofereceu tantas coisas, fiz tudo o que ele pediu, todos os desejos, até mesmo expus uma pessoa por chamada de vídeo. Estava à disposição dele o tempo todo. Fiquei muito bravo, desesperado, e acabei me frustrando. O empresário, por sua vez, negou que os serviços tenham sido prestados, argumentando que a condenação representaria um enriquecimento ilícito. Ele admitiu ter trocado, sim, mensagens com o estudante, embora tenha afirmado que nunca chegaram a se encontrar pessoalmente. A relatora do caso, no entanto, destacou que as mensagens e chamadas de vídeo entre as partes evidenciam que a parte dos serviços acordados foi, de fato, consumida de forma virtual. A sentença inicial proferida pela terceira vara civil de Botucatu foi apenas parcialmente favorável ao estudante, resultando do valor de R$ 12.650 a ser pago pelo empresário. Ambas as partes recorreram da decisão, mas o tribunal manteve o valor determinado. Bem, o que podemos analisar dessa história é que os deres cansados de levar golpes de meninos novinhos aproveitadores, em especial esses que oferecem serviço na internet, estão agora dando o golpe. Não que todo trabalhador do sexo aplique golpes de longe, tá? A gente até defende aqui o trabalho como forma de pagar as suas contas. Mas o que vemos nas notícias todos os dias são homens mais velhos sendo enganados por esses meninos mais novos. Uma hora, o jogo vira. Copo de vidro. Na cidade de Nizny Novgorod, na Rússia, um homem que não teve a identidade revelada precisou passar por uma cirurgia de alto risco para remover um copo de vidro do seu intestino. O objeto, obviamente, foi inserido pelo ânus durante um ato sexual. Os médicos explicaram que se o frasco de vidro tivesse quebrado, o homem correria o risco de sofrer hemorragias fatais ou danos irreparáveis aos seus órgãos. Imagens de raios-x divulgadas pelo hospital essa semana mostraram o copo de vidro alojado na parte superior do reto e avançando em direção ao intestino superior. Além do copo, os profissionais de saúde removeram também um preservativo e um tubo de lubrificante, provavelmente usados durante o ato. Falando sobre esse caso, o porta-voz do hospital onde o paciente foi tratado destacou a importância de uma abordagem sem julgamentos em situações como essa. Disse ele, os médicos não são a polícia da moralidade. Reforçamos que os pacientes devem sentir-se seguro ao buscar ajuda, independentemente das circunstâncias que levaram ele ao incidente. Bom, de acordo com a informação do Daily Mail, incidentes como esse não são isolados não, tá? No Reino Unido, o Serviço Nacional de Saúde gasta aproximadamente 500 mil libras por ano, equivalente a mais de 3 milhões de reais, para tratar vítimas desse tipo de acidente envolvendo inserção de objetos. A gente aqui, neste periódico, já deu mais 5 notícias similares a essa toda vez que isso acontece. E isso rola em todo canto do mundo. Os homens são atendidos em hospitais para retiradas de corpos estranhos no seu reto. E isso acontece porque os homens não dialogam sobre suas formas de prazer, incluindo a sua porção anal. Então, eles se submetem a riscos porque fazem escondido, sem os devidos cuidados, como, por exemplo, comprar um objeto de silicone com a barreira de segurança para seu uso. Tanto homens gays quanto homens héteros, porque o prazer não tem a ver com a sua identificação e sexualidade. Que show da Xuxa é esse, hein? A banda Open Farra, comandada por Marcelo Zangradini e Rodrigo Mila, fez uma homenagem à Xuxa Menegal, segundo eles, tá? Muito inocentemente, com a artista Cíntia Lopes, que é sósia da apresentadora Xuxa. Mas a diversão acabou virando uma notificação judicial. Pois é, em um show realizado em São José dos Campos, aqui em São Paulo, a Cíntia entrou no palco com o rosto escondido, mas revelou sua aparência logo depois, sendo que ela foi anunciada como a própria Xuxa. Em pessoa que estaria se apresentando ali, assistam. E nós se levamos. A Xuxa de surpresa entrou no nosso show. Ninguém estava entendendo nada. Quando revelamos, muita gente desmaiou de emoções. A energia tomou conta daquele lugar. Durante o show, ela animou o público e cantou duas músicas. entretanto, a situação não agradou o escritório da própria Xuxa, que enviou uma notificação extrajudicial à banda. Exatamente. Ela devia ter sido anunciada como sósia. E ainda assim, para ser uma sósia e ganhar dinheiro com isso, ela precisa pagar os direitos ou no mínimo pedir autorização para uso de identidade visual. É assim que funciona. Enfim, parece inclusive que algumas pessoas da festa acreditaram de fato que aquela era a Xuxa. Que solta a Xuxa é esse? Que solta a Xuxa é esse? Salve o Rei! Com o apoio de mais de 30 mil pessoas, avançou no Senado nas últimas semanas uma sugestão legislativa para a realização de um plebiscito nas eleições de 2026 sobre uma provável volta da monarquia no Brasil. A sugestão foi apresentada pelo portal e cidadania do Senado e hoje já conta com mais de 30 mil assinaturas, acreditem. O argumento do pedido é o de que a república presidencialista se mostrou não efetiva no país. Diz a sugestão. A república presidencialista se mostrou não efetiva tendo que gastar orçamentos que poderiam ser investidos no povo para compor o apoio no Senado e na Câmara. Com a monarquia parlamentarista, o partido eleito teria mais autonomia para governar sem precisar usar dinheiro público para ter apoio. Como essa proposta já ganhou mais de 20 mil assinaturas, que é o mínimo que se precisa, ela já tem 30 mil, ela foi enviada para a Comissão de Legislação Participativa do Senado. A partir daí, caberá aos senadores do colegiado decidir dar ou não prosseguimento a esse tema. O Brasil já debateu se seria uma monarquia parlamentarista ou república presidencialista em 1993, a recente, que foi o ano que o país realizou um plebiscito sobre o tema. Eu lembro muito bem. Obviamente que a república saiu vencedora com a consulta popular. O modelo foi escolhido por 66,28% dos eleitores, enquanto o regime monarquista recebeu o apoio de apenas 10,26% dos votantes. Esse é o Brasil do Brasil. É o Brasil do Brasil! Hate is gonna hate! Um homem comprou um violão autografado por ninguém menos que a cantora Taylor Swift por 4 mil dólares, cerca de 21 mil reais, durante um leilão nos Estados Unidos agora essa semana. Ao ser entregue, ele imediatamente destruiu o violão a marteladas. Um vídeo divulgado no TikTok mostra o momento em que o homem destrói o instrumento até ser interrompido pelo apresentador do leilão. Assistam! De acordo com o site TMZ, a organização do evento afirmou que o motivo da destruição do violão seria política. Taylor Swift declarou o apoio à candidata Kamala Harris, que disputa a presidência dos Estados Unidos com ninguém menos que Donald Trump. O evento afirmou ainda que o instrumento foi doado antes de Taylor Swift declarar seu apoio à candidata democrata. O violão contava com um certificado de autenticidade que confirmava a assinatura da cantora. Bom, se ele comprou é dele, ele faz o que ele quiser. Crente como a gente, durante o podcast O Amor na Influência, os produtores de conteúdo adulto Bruno ZL e Leonardo Safra revelaram que têm recebido mensagens de figuras, digamos, fora do meio. Ao serem questionados pelos apresentadores Gabriel Santana que é um ex-BBB e Camila Fremder sobre as pessoas conservadoras ou ligadas às religiões lhe procurarem, Bruno respondeu ao afirmar que até um deputado muito conservador entrou em contato com ele recentemente. Eita! Será que é um daqueles que gosta de colocar peruca no plenário? Assistam! Fazer uma pergunta? Pode, claro. Entender, talvez seja um assunto um pouco delicado. Mas a gente sabe que muitas das pessoas que provavelmente criticam o trabalho de vocês são pessoas conservadoras, às vezes ligadas a alguma religião. essas pessoas também procuram vocês, também são assinantes de vocês, também mandam mensagem pra vocês? Que foco, Ana! Antes de ontem eu vi até um deputado um deputado mandando mensagem no direct. Conservador? Não, conservador. Bandeira do Brasil, tudo aquilo. Então acho que rola essa hipocrisia, sabe? Eu já vi também várias pessoas que estão na política, estão na igreja, já vi muito pastor. Eu recebi uma mensagem em alguns dias de um cara. Ele falou assim, meu pastor, não pode nem imaginar o que eu gostaria de fazer com você. Então a gente acredita, viu? Porque os fatos falam por si. Só nesse canal tem uns 10 vídeos de fofoca gospel em que os pastores e líderes religiosos em geral estão envolvidos não apenas em casos com gays, mas com maridos das fiéis. Cada um com sua vida triste. Rock and Real, o crítico de música, Regis Tadeu, conhecido aí na cena de anos e anos escrevendo sobre música e também por suas opiniões polêmicas e duras, voltou a causar controvérsia ao avaliar a apresentação de ninguém menos que Gloria Groove no Rock in Rio agora em 2024. Em um vídeo recente em seu canal, que é enorme, Tadeu não poupou críticas à performance da drag queen, destacando que as únicas coisas que se salvaram da horrorosa apresentação foram exatamente a excelência musical dos backing vocals, afinadíssimas, e da banda que acompanhou Gloria. Assistam. As únicas coisas que se salvaram da horrorosa apresentação da Gloria Groove foram exatamente a excelência musical das backing vocals, afinadíssimas, e da banda que acompanhou a Gloria Groove. Porque de resto, cara, foi uma profusão de playbacks dela misturados com semitonações na hora em que ela abria a boca pra cantar suas canções horríveis. Fora aparece aquelas porcarias que aquela cantora internacionalmente flobada faz. Ora aparece uma Ivete Sangalo do subúrbio. Ora aparece uma versão travesti do Belo, tudo cercado por 453 bailarinos pra disfarçar a atenção de uma plateia absolutamente abobalhada. E pra mim foi uma tristeza assistir esse troço. Como vocês perceberam, além das críticas da qualidade musical, o Regis utilizou sua plataforma pra disparar ataques transfusos, afirmando que Gloria parecia uma versão travesti do Belo. Apesar disso, Gloria Groove, uma das artistas mais aclamadas pela comunidade LGBT no Brasil e no mundo, sequer respondeu as críticas do produtor que está bem desatualizado, flopado e quer ganhar um raio de sol sob a luz de quem já está no topo. Amor bandido. Mutilado, mas ainda supostamente apaixonado, o motorista de aplicativo Gilberto Nogueira de Oliveira de 40 anos conseguiu autorização na justiça para visitar na prisão a mulher. Daiane dos Santos Faria, de 34 anos. O caso ganhou repercussão nacional pela brutalidade com que a mulher cortou o marido, descepando o seu Bilal, jogando na latrina, dando a descarga. Mesmo assim, a vítima pretendia ter visitas íntimas com a esposa e tentou entrar na cadeia com uma cinta peniana para manter relações sexuais com a detenta. Daiane cumpre pena na penitenciária Mojiguassu, no interior de São Paulo, após ter sido condenada por 4 anos e 8 meses e 20 dias de prisão em regime fechado por ter cortado o pênis de Gilberto. O crime aconteceu em Atibá em dezembro de 2023 após Daiane ter descoberto uma traição do marido. Depois de cortar o seu piu-piu com uma navalha, a mulher jogou o órgão na privada e deu descarga para que não fosse mais possível fazer o reimplante. Apesar do crime, Gilberto disse ter perdoado Daiane com a mulher na prisão, o casal retomou o contato e acabou reatando. O perdão do marido, inclusive, foi usado pela defesa de Daiane para pedir a sua liberdade provisória, mas o pedido foi negado pela justiça. A autorização para visitar Daiane na prisão teve uma ressalva. Ele não poderá entrar na penitenciária com a cinta que ele queria entrar, né? O risco, segundo o pedido do presídio, é de que ele tente usar o objeto para se vingar da mulher e atentar contra a sua vida. As informações são da coluna True Crime do jornal O Globo. A preocupação se justifica muito sim em razão de outros casos de homens que fizeram isso de fato com a vida das suas companheiras dentro do sistema prisional paulista. Em um desses casos que ocorreu em 2022, o Elis Lopes Ribeiro de 35 anos que estava preso na penitenciária Primeiro Nestor Canoa em Mirandópolis, também no interior de São Paulo, enforcou a esposa Patrícia Lopes Ribeiro de 31 anos com uma corda artesanal durante uma visita íntima. É muito amor. Calvície feminina. Após publicar um vídeo em que mostra o uso da prótese para cobrir a falta de cabelo, Gretchen voltou às redes sociais agora no dia 3 para se defender das críticas sobre a sua aparência. Coisa que ela já faz aí toda semana há mais ou menos uns 20 anos, né? A dançarina ainda pontuou que as pessoas só querem ver uma mentira e decidiu expor a situação para mostrar que há algo normal entre mulheres da idade dela que tem 65 anos. Assistam. Como as pessoas gostam da mentira da fake news as pessoas não gostam da verdade as pessoas não gostam da realidade, né? Porque aquele vídeo que eu postei ontem saiu em todos os sites do Brasil foi alvo de comentários assim os mais absurdos possíveis por quê? Porque eu mostrei a realidade a verdade e as pessoas gostam de fake news as pessoas gostam da mentira sabe que as pessoas gostam desse cabelo aqui esse cabelo é lindo não é? Mas é um cabelo que não é meu quer dizer é meu porque eu comprei mas essa não é a minha realidade a minha realidade é aquela que vocês viram no vídeo ah, mas você e aí vem assim trilhões de comentários você devia fazer isso você devia fazer aquilo você devia passar tônico você devia fazer transplante gente, eu devia o que eu quero eu devia o que eu tenho vontade ah, você tinha que ver o médico tal médico tal médico tal gente, vocês esqueceram que o Esdras era careca? o Esdras fez transplante eu tenho meu médico de transplante nós combinamos de fazer meu transplante em outubro mas acho que eu não quero mais fazer porque eu amei tanto esse topo ele não me traz nenhum problema nenhuma dor nenhuma atração e eu tô linda da noite pro dia bem, eu penso que é muito louco que a pessoa que ultrapassa seus 60 anos tenha que satisfazer o ego e o narcisismo das pessoas que desejam uma beleza eterna pro outro Gretchen não tem que ser bela pra sempre e tem que envelhecer o seu rosto a pele o cabelo vai cair tudo muda os músculos vão se esvair isso é natural e as pessoas precisam aceitar o fato de que todos os símbolos sexuais do passado estarão velhos no futuro as pessoas sim são muito cruéis mas eu ainda penso que a própria Gretchen é cruel com ela mesma o amor está na mesa isso mesmo Elton Oliveira ex-participante do reality show Masterchef Brasil surpreendeu os seus seguidores nesta quinta-feira agora dia 3 ao revelar que está em um relacionamento há 3 anos com o influenciador digital Vitor Barreto o anúncio foi feito através de um lindo vídeo no Instagram no qual o casal explicou porque manteve o namoro em segredo por tanto tempo e teve treta com a mãe também tá que agora tem 3 filhos gays assistam a gente está aqui para compartilhar com vocês um momento novo na nossa vida nada do que vocês não saibam todo mundo vai falar quem não sabia e tal mas não é sobre vocês saberem é sobre a gente estar preparado e se sentir confortável de acordo com o nosso tempo de amadurecimento família envolve muitas coisas e por incrível que pareça vocês que estão daí não tem noção do que passa com a gente o que passa na nossa cabecinha e muitas das coisas que aparecem para vocês não são verdade bom e a gente está chegando no momento aqui para dizer para vocês que nós somos um casal né a gente está junto tem 3 anos e pouco já 3 anos e meio já é e ele foi atrás de mim entendeu e a gente decidiu presentear vocês estou meio nervoso tá a gente decidiu presentear vocês e a gente mesmos nessa viagem de Maldivas e a gente quer muito que vocês acompanhem que vocês vejam a gente como um casal e não só como Vitor e Elton né é e aí apesar de tudo que a gente passou a gente está aqui para viver essa experiência e vai ser incrível né já está sendo a mãe do Elton não curtiu muito não saber pelas redes sociais aliás de saber né porque ela acabou contando no post dela que os outros dois filhos também são gays olha o que a gata publicou meu Deus meu Deus minha alma grita dentro de mim como suportaria ter três filhos assumidos se não fosse tua glória dentro de mim quando na cozinha simples que é outro filho né se assumiu achei que não aguentaria logo em seguida veio o Ebert eu disse Deus não vou suportar depois você agora Elton Oliveira passou o tempo e vejo o cuidado de Deus pela minha e pelas suas vidas que apesar de respeitar essa situação não quer dizer que eu acho certo ou concordo mas peço a Deus todos os dias para vocês serem felizes vocês estão na melhor mão as mãos de Deus é minha senhora eu me daria feliz por ser mãe de três gays porque pelo menos pense nenhum deles vai bater por exemplo numa mulher depois de casar e não vai passar vexame nas redes sociais sem ser preso andar com a arma por aí brigar no trânsito nas festinhas de Vila Mix no show de sertanejo nenhum deles vai andar de bermuda a cargo com bolso nas laterais não vai usar coque samurai em 2024 nenhum deles vai fazer chá revelação do primeiro filho e a senhora não vai ter uma nora esse não é o terror das mães das sogras então a senhora vai ter três genros tudo de bom a gente encerra essa edição com o secretário municipal da cidade de José de Freitas que é a região metropolitana ali do Piauí que gerou polêmica ao se fantasiar de capeta durante uma carreata na região nas imagens é possível ver o homem em cima do muro fantasiado né de capiroto enquanto dança e segura um sinalizador vermelho a ação do secretário gerou polêmica na cidade vamos assistir é ano de eleição é tempo de votar direitinho hoje é um domingo de eleição e eu espero que todos votem correto da legenda correta pra gente ter um Brasil sempre muito melhor muito obrigado pra quem chegou até aqui o final dessa edição aqui debaixo tem um pixel após pra você mandar um dinheirinho e ajudar o canal a ter vídeos legais a semana inteira e bem aqui ó tá passando a última edição do nosso rolinho de notícias pra você continuar maratonando no canal um grande beijo e até o próximo tal bem na hora caiu despencou tudo